Música Registamos aquela que será muito provavelmente a última malhada do centeio com uma malhadeira deste género. Foi usada durante décadas no Conselho de Montalagre. Aconteceu na aldeia de Parafita, sem qualquer intuito de recriação. Depois de ter cegado, atado, carrado para o Rebox e transportado até à Eira, eis que chegou o dia tão esperado, a malhada. Aquilo que hoje com as novas maquinarias leva apenas umas horas a fazer, ocupou cerca de duas semanas a este bravo rancho. E é por isso que esta será a última vez, afirmam. Cerca de 20 pessoas tiveram só neste dia para em casa da família Barroso participarem e ajudar neste dia de sentimentos mistos. João Paulo Barroso, filho do proprietário, descreve as principais etapas desta última malhada. É necessário cortar o centeio e atar, que temos uma máquina, uma cegadeira própria das pequenas, uma BCS, com um aparelho próprio que já corta e ata os molhos. Depois disso, temos de deixar secar os molhos do centeio, porque algum ainda está verde, e depois então, de estarem bem secos, carregá-los em reboques, como vocês veem aqui, e transportá-los então para casa. Este último reboque que estão a malhar estava muito alto, era impensável vir de uma terra assim, e então nós, como temos pouco reboques, chegamos aqui a casa, à eira, e passamos o centeio de um reboque para os outros, para fazerem um bocadinho, entre aspas, de meda. Pronto, isto tudo dá muito trabalho. Cortar e depois ir carregar terra a terra, trazer, passar para outro reboque para fazer de meda, para finalmente estarmos a malhar, é muito complicado. Dos participantes, os comentários à última malhada de parafita foram vários. David Teixeira, a representação da autarquia, expressou a sua compreensão pelo fim de mais uma jornada agrícola, que é nos dias de hoje impraticável. É o regresso à infância, é o regresso à juventude, onde muitos dos nossos varões eram passados a ganhar a malhada também aos vizinhos, e neste último resquício ainda de comunitarismo, e hoje, pelo que podemos viver aqui, penso que será uma das últimas malhadas que será feita na nossa aldeia. Não é recriação nenhuma, é a vivência de uma tradição que tende a desaparecer, e que nós teimamos a que não desapareça, e que pelo menos fique na nossa memória e perpetuada nestes documentários que tentamos que as novas gerações também tenham acesso. Mas sobretudo a este povo que sabe fazer e que ensina os filhos a fazer, a nossa homenagem, que são de facto os nossos mensageiros desta cultura, que sempre, durante séculos, resistiu, e que também vai continuar a resistir, mesmo com as mudanças e com a mecanização a que todos estamos rendidos. Já está com ideias de acabar ou acabar, pronto, já não há quem faça mais isto. Já pelo Cajá, não conselhamos muito pelo Cajá. Até aqui pensei que ainda não tinha, mas tenho. E acho que até ainda tem aqui um mês em cima que disse que só malha das tais, que ainda não limpa, que era das tais, só malhava. Acho que até aqui em cima. Vai ser a última vez, porque de hoje em dia penso que no Conselho já praticamente só nós é que malhamos desta maneira. Ainda temos as máquinas antigas, que estão boas, limpam bem o pão, mas de facto é muito trabalho, muito trabalho. Já não há gente, pessoal, ainda se vai juntando para me vir ajudar, mas já não temos gente na aldeia para fazer este tipo de coisas. Este, realmente, vai ser o último ano que vamos malhar desta maneira, porque, pronto, as coisas vão evoluindo. Com a outra máquina grande que corta e malha logo, é outro descanso. As coisas são de outra maneira e de maneira que vai ser mesmo o último ano. O meu pai estava assim um bocadinho aborrecido porque tínhamos algumas terras em que a máquina grande não iria. E então foi aí que eu decidi, que eu convenci o meu irmão, um bocadinho difícil, que eu convenci em malharmos a moda antiga pela última vez deste ano. Pronto, foi assim que decidimos, então, fazer a malhada moda rústica. Faz-me lembrar um bocado a minha infância porque eu era pequenito, sei lá, tinha 12, 13 anos, o meu pai mandava-me ganhar dias para aqui, para lá, andámos aí duas semanas a malhar pela lei toda e um dia para um, outro dia para outro. Eu ia mexendo e fui aprendendo destas coisas como venho com os homens da malhadeira, e ia aprendendo a mexer na malhadeira. Quando tinham a abaria, eles vinham buscar um parafuso na minha casa, uma chave, um macaco, qualquer coisa que fazia falta e foi com estas coisas que eu me fui metendo. E lembro-me, a coisa que mais me tem assim na memória é quando era pequeninho mesmo, ainda se calhar menos de 12 anos, os mais velhos vavam lá para cima da meda, da messe, e eu trazia aos molhos, chegava-lhe um molho ao meio da meda para eles mandarem para cima da malhadeira. Eu só chegava a molho assim um bocadinho e eles mandavam para cima da malhadeira. Isso lembro-me perfeitamente. E lembro-me da malhada ser 15 dias e andarmos das 9 da manhã até às 9 da noite, 12 horas ali a malhar, parámos um bocadinho para comer, sempre a bolir. Sim, neste sentido é porque é como digo, não vou malhar mais com isto porque não há, não há, pronto, um rapaz que não quer e também tem a vida dele e muitos de eles têm feito para me ajudar porque se não fossem eles não podia ter isto. Saldinho e mais a molhar não podíamos, ter este tipo de serviço, não é? Mas eles nas horas vagas ajudam-nos e claro, e a gente também vai cá, também os tem compensado, também estudei a todos. É pena, mas por outro lado tem de ser porque agora não há possibilidades, não é? Demais nem há gente porque nós já estamos velhotes e os novos têm a vida deles, também não podem andar sempre aqui a fazer isto, não é? Têm de fazer outras coisas. Deste ano foi um grande sacrifício para os meus filhos, tanto para um como para o outro, para fazerem na ceifa e para fazerem a carrada, para fazerem agora a malhada. Com alguma tristeza, não é? Porque era bom que as pessoas, mesmo os nossos filhos, os nossos familiares também, soubessem e tivessem conhecimento dos sacrifícios que tiveram as pessoas mais, os avós, os bisavós, os nossos antepassados, não é? Porque acho que era bom que toda a gente soubesse o que é, que não tivesse só a sensação que as coisas são fáceis, não é? Pronto, é isto, a vida da agricultura é bastante difícil e as pessoas levavam grandes, tinham grandes sacrifícios para poderem governar as vidas, não é? Para poderem dar a dar instrumentos aos filhos, para poderem fazer face às suas despesas, à sua vida, não é? Fazer uma vida mais ou menos digna. A falta de gente para levar a cabo estas tarefas foi apontado como sendo o principal motivo para o fim da malhada tradicional nestes moldes. Aqui agora não há gente, aqui antigamente o senhor viu-se aqui a minha malhada, eram umas 40, 40, 45 pessoas, tinha ido tudo aí a malhar, era uma alegria. Agora não, agora não. Até padres aqui chegaram a malhar, vieram do seminário, e estavam aí a passar uns dias aqui na casa do Padre Manuel, passaram aqui, viram a malhada, dois deles agarraram-se aí também a malhar com nós. Juntavam-se todos, não havia uma pessoa na aldeia que não viesse à malhada, não é? Toda a gente vinha, um ou dois ou três de cada casa. O ano passado ainda vieram muitos imigrantes aqui, muitos mesmo, porque este ano estão cá menos, estão dois ou três, vieram o ano passado, foi da Alemanha, foi da França, vieram de muitos sítios. Não há gente para trabalhar, não há gente para a gente fazer uma malhada, tu vejas aqui, é uma quantidade de amigos que vêm aqui ajudar porque a gente não pode ir tornar-lhe os dias, já não há malhadas para a gente ir tornar os dias e eles virem outra vez fazer para nós, não é? Portanto, são uma quantidade de amigos que vêm aqui por amizade ajudar-nos um bocadinho à malhada e temos a enfraada de ir a meter a palha para o palheiro porque isto fosse como antigamente, a tirar os colmos, ia meter a palha para o palheiro tudo à mão e tudo a bulso e estavam a trabalhar uma donha, não havia gente, era preciso o dobro da gente aqui para trabalhar, pelo menos do que eu me lembro da minha infância e eu já não me lembro de malharem com o malho, mas lembro-me sempre de malharem com isto e era preciso o dobro da gente para fazer uma malhada e agora temos a enfraadeira, vamos os fardos para o palheiro. Estão envolvidas 15 pessoas mais 3 que são as cozinheiras, 4, digamos assim, a minha mãe, a minha irmã, a minha sogra e a minha tia, a irmã mais velha do meu pai, são as 4 cozinheiras, aqui na malhada, propriamente dita, só estão 15 pessoas. Antigamente não havia enfraadeira, como vocês veem, está a enfraadeira, logo sai a palha da malhadeira a enfardar, o que facilita muito, se a gente tivesse de meter a palha no palheiro sem a malhadeira, era impensável fazer a malhada com esta gente. Antigamente era, era morar 20, 30, 40 pessoas, era uma brincadeira ao mesmo tempo, era muito trabalho, mas era uma brincadeira ao muito tempo. A saudade, em bom português, por vários e mais alguns motivos, é tempo de terminar com este ar do trabalho, mas são outros tantos os motivos que levam à saudade. Um bocadinho. Eram tempos em que a gente tinha mais, pronto, trabalhava mais, mas pronto, também tinha mais forças, tinha mais, era diferente. Nos próximos 5 anos, creio que não, mas depois daí eu vou sentir muitas saudades. Deixei-me um bocadinho de saudade, mas também um bocadinho de alívio, porque isto já chega. A pessoal, acho que até era o pessoal mais unido, naquele tempo. Eu tenho saudades, porque eu tenho uma brincadeira, eu cheguei a andar, eu cheguei a andar a chegar, sentei umas e tal. Ia para a Espanha adentro, pronto, já vinha com umas e tal de secada. Recordar os velhos tempos, os tempos de criança, em que a gente, pronto, nos tempos livres, ajudava os, pronto, os vizinhos, os pais, toda a gente que precisava, aqui, nesta aldeia, praticava-se o serviço comunitário, não é? Todas as pessoas ajudavam uns aos outros, não é? Quando havia tempo, mesmo quando estávamos estrelas, assim, também tínhamos gosto de ajudar. Era uma brincadeira tremenda. Depois eu cantava, à noite, depois, à noite, juntávamos para todos, estamos olhando em casa, aquilo, cantava-se, brincava-se, para o outro dia, lá estávamos nos arrancados, mas com o bocadinho, com o bocadinho, para riscar outros, para outros. Depois eram aqueles pipos, quando se apagava, aqueles pipos, eu vou ver, madeira, era um espetáculo, era um espetáculo. Com a mudança dos hábitos e com a mudança também da forma que teremos que fazer a agricultura, é irreversível que isto aconteça. Poderá e continuará haver a cegada e a malhada em paredes ou em solveira ou em pequenos núcleos mais turísticos, mas desta forma tradicional, genuína, do povo que se une à volta dos vizinhos para fazer a malhada do centeio, penso que está mesmo a terminar. A malhada era uma das tarefas de comunitarismo de outros tempos. A festa da malhada, se assim lhe podemos chamar, era uma prova de entreajuda entre os habitantes da aldeia e até da região. Um dia de muito trabalho, mas que acabava sempre em baile e com muita música, hora de concertina ou acordeão, hora de realenjo. A festa já vinha do tempo das cegadas, já vinha primeiro das cegadas, porque as cegadas acabavas que eram capazes também de haver rachos de 40, 50 pessoas, tudo ao gadenho e já estava sem mais a mão. Agora já foi estas máquinas que vieram, também as máquinas das cegadeiras, já tem um aparelho que segue a ata, que comparado antigamente era com a banselha dos centeio, era tudo muito diferente, muito diferente. Era um divertimento, depois uma pessoa com os gadenhos, outra pessoa toda a cantar, tudo. chegava à tarde para o pessoal se aguentar para fazer aquela supervinho, depois com o vinho para o pessoal botava aquilo para se aguentar que aquilo dava força. Uma festa, mas já não há gente para fazer a festa. Como é que dizes? Qualquer festa precisa de um bocadinho de gente para fazer a festa, não é? E nós já não temos gente, temos aqui um grupo de amigos que nos vêm ajudar, não é? E já não há, infelizmente já não há, porque não há gente nas aldeias, eu vejo aqui na aldeia, agora com os imigrantes ainda se vê um bocadinho de vida. A gente chega aqui sete, oito da noite no inverno já não vê ninguém na aldeia, é um silêncio absoluto, ver se as luzes da aldeia não são mais ninguém e isto reflete-se em tudo. Agora no verão, vêm os imigrantesitos, quinze dias, três semanas, depois acabou outra vez. Infelizmente, ninguém gosta de viver na aldeia e isto reflete-se em tudo, reflete-se na malhada, reflete-se no feno, reflete-se em todas as atividades agrícolas. E aquele trabalho que a gente costumava ir fazer, tipo, vai-se ganhar um dia à casa do outro que ele depois vem me ajudar a mim ou o primeiro vem a mim e depois eu tenho de tornar os dias, já não acontece, infelizmente. E cada um olha um bocado a si e somos três ou quatro que temos agricultura e ainda nos vamos ajudando, mas já é pouquinho, já não é como antigamente, infelizmente. Antigamente também já era, as pessoas aproveitavam estes dias, apesar de terem que exercer bastante esforço, mas aproveitavam também para brincar um bocado, para se divertir, para, pronto, também havia muita gente e as pessoas acabavam por ser mais fácil, não é? Dia de festa, mas minimamente, que isto já não é nada como antigamente, agora andamos para umas 15 pessoas, quando era um pai 40 ou mais, não é? Eu gosto de ver a minha casa cheia de gente, de comida e de amigos. Reunimos também comentários e memórias de malhadas de outros tempos. Mais pessoal, mais pessoas, havia aqui 3 malhadas, 4, cada um malhava, primeiro era o dono da casa, era a casa do banco, depois era várias. Agora não, também por acaso malhamos mais duas pessoas que são amigas e tinham umas terrinhas pequeninas, cegámos-lhe e malhámos, mas um bocadinho de nada, não é? Antes era, malhava-se primeiro, depois limpava-se, guardava-se os colmos todos, eram as rimas de colmos, agora é diferente. Malhadas, no outro tempo, era muito diferente, porque uma pessoa andava, eram as malhadeiras que só malhavam e depois havia uma limpadeira ao lado, que até era tocada com rodízio, amém, e então, naquelas ilhas, naquele tempo, tinha-se buscar a bosta, porque a bosta das vacas era para tapar aquelas frinchas para o pão não se perderem, e depois barriam no pão para um monte, e outros voltavam para aquela malhadeira, para aquela limpadeira, e limpava-se o pão, e assim se arrumava, e a palha não se enfredava, que se punha ao lado, numa meda, estava as pessoas em madara, ao lado, numa meda grande, e ficava lá em madada, as ilhas, mas depois, a seguir destas malhades foi quando vieram estas, que já limpavam, mas malhavam e limpavam, e a partir desta, depois que vieram as grandes, aquelas, as grandes já ceguem, infardos, já fazem tudo, mas por isto, antigamente era isso. Esta é a vivência do povo, é a cultura local que se ainda vive, que se ganha com os amigos, com os vizinhos, e, como eu disse, não é uma recriação, é o trabalho do nosso povo, que durante dias andou a cegar o centeio, ainda de forma tradicional, já mecanizada, mas ainda com as pequenas secadeiras, e que hoje faz questão, como eles dizem, pela última vez, para os netos do Sr. João poderem ainda assistir a este momento, que é um bocadinho de nostalgia, e quem sabe para o ano ainda conseguimos que novamente se faça a malhada e para a vida. Deste rancho, que tradicionalmente se juntavam para trabalhar, seja a malhada ou a outra qualquer tarefa agrícola, as histórias e brincadeiras eram diversas. Ana Branco recorda agora alguns desses momentos. Ajudar a escoar as batatas, o pote, eram potes de 35 litros e maiores, porque era muita gente, não é? Mas, e depois só iam ajudar a escoar, jogavam no pote da garmalheira, ajudavam com um pano grande ou um saco grande e depois pronto, vinham-se embora para o trabalho deles. No fim, se iam buscar as pessoas, geralmente a cozinheira ou outra pessoa, que apanhassem de jeito numa manta, preparavam uma manta, levavam na manta, metiam na cozinheira, que tinham de agarrar, ela tinha de vir, traziam-a na manta, davam voltinha à eira, pois vinha logo alguém com o vinho misturado com laranjada para eles deixarem a pessoa fugir do pote. Estendíamos uma palha ali no pátio que era à sombra e estava-se ali bem, estendia-se muito a palha porque era a palha inteira, não era cortada como agora. Então, uma toalha no chão, os pratos por ali abaixo, ultimamente já era cada um em seu prato, mas antes ainda era assim à roda nos pratos verduntos grandes. E comia toda a gente. Brincadeiras bonitas e pronto, e a gente era, eram os sítios onde se brincava, onde se, trabalhava-se, mas também se brincava, não é? Agora, é diferente, mas mesmo assim. Ao fim da malhada, agora, por exemplo, logo, faziam-lhe um baile, dançavam, cantavam, toda a gente, era, era diferente. Agora, acaba-se tudo, não é? João Barroso, anfitrião desta cegada e o seu filho Pedro, despedem-se em forma de desabafo. A gente tem as terras, tem os lameiros e custa-lhe a vê-los todos as silvas e as gestas, não é? E então, enquanto puder e os filhos me forem ajudando, eu vou tentando limpá-lo, cortar-lhe o feno, ter umas bequinhas para o comer e para o meu entreter também. Eu zango-me com o meu pai porque ele quer fazer a malhada e isto, eu oferecer-lhe um dia de malhada é melhor do que lhe oferecer der Rolex, estás a perceber? Mas, isto é muito gostoso, isto dá muito trabalho, fogo, isto é andar aí tudo, duas semanas a carrar messa, a cortar messa, a trazer messa para aqui e depois a malhá-la, mas o meu pai fica contente com esta cena toda. Foi assim, provavelmente, a última malhada do centeio com uma malhadeira deste género. Aconteceu na aldeia de Parafita, na casa da família Barroso. Deixará saudades a todos aqueles que de uma ou outra maneira nos anos 70, 80 e 90 tiveram a oportunidade de participar numa malha com uma malhadeira deste género. Fica o registro para mais tarde recordar.